Boa madrugada, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos compartilhar aqui a palavra do Senhor Jesus Cristo, que se encontra no livro de Eclesiastes, capítulo 10 do mundo. Em diante aqui, aí quando terminar que eu falo, vejo aqui, mais ou menos pra resumir. Vamos adorar esse Deus lindo, maravilhoso. Gente, eu tô tão feliz, tô me sentindo tão bem. Bem, olha, tem cinco anos, igual eu falei pra vocês, que eu faço esse trabalho de evangelização, que eu prego a palavra do Senhor Deus. Não sei se sai bonito ou se sai feliz, mas para o meu coração eu me sinto bem. Então, isso é tudo o que me agrada. E creio que é agradar o Pai. Então, vamos meditar? Eu creio que vocês aí do outro lado também gostem. Porque vocês me acompanham, deixem cartinha, deixem recado. E eu quero mandar um beijo no coração de cada um de vocês, que estão sempre presentes. Chegando junto aí lá e esquecendo, você é um amor. Bia Caires, tá? Nós estamos aqui pra proclamar a palavra do Senhor Jesus Cristo. Canal Cruz, arroba Canal Cruz. É, arroba aí, todo mundo é arroba, né, que é de canal. Então, vamos que vamos. Vamos falar para o nosso Senhor Deus. Cantinho da Simone apareceu ontem, mas não devo falar com ela. Tá? Pedir a ela, continue nos acompanhando, interagindo. Leila Vi, tá? Arroba Leila Vi também. Tá lá, as meninas estão... Tá todo mundo aí, as minhas amigas. Se vocês for lá no YouTube estúdio, vocês vão ver o tanto de pessoas que estão deixando cartinha, que estão gostando desse trabalho. E isso... Vocês estão vendo o sorriso no meu rosto? É? Mesmo por... Assim... Hoje eu já dei uma saídinha, já fui no meu dentista. Eu extraí um dente, fiquei parafusado. Mas aí eu falei, não, eu vou lá que eu vou orar, porque a doutora falou que talvez amanhã, talvez eu não ia ficar lá esperando. Falei, não, eu tenho que falar com Deus, eu tenho que levar o índio do Senhor. Ela, vai lá, minha amada, então, e amanhã você vem aqui a parte de cedo. Mas aí, gente, se eu começar a aparecer de máscara, é porque eu extraí até colocar, eu tenho que esperar, né, um chá, né, que é parafusado, sei lá. Tô tomando coragem. Vamos, me dá força aí do outro lado. Vocês, eu amo vocês. Família. Irmãos em Cristo Jesus. Ione Abreu, te amo, minha irmã. E todos vocês que estão sempre aqui, chat da Carmélia Nunes, é uma família. Vamos lá? O livro de Eclesiastes. Eclesiastes, tá? Do capítulo 10. Aí, quando eu terminar, eu falo. Ele diz assim. A loucura é a causa de muitas desgraças. Realmente. Assim como a mosca morta exala mau cheiro e imuniliza o ungüento do perfume, do perfumador. Assim é para o famoso em sabedoria. E em honra para uma pouca de estutícia. Estutícia. O coração do sábio está à sua mão direita. É essa, a sua mão direita. Mas o coração do tolo está à sua mão esquerda. E até quando o tolo vai pelo caminho, lhe faltar entendimento. Até quando ele vai ficar no caminho que lhe faltam entendimentos, irmãos? E diz a todos que é tolo, ele mesmo diz a todos que é tolo, levantando-se contra ti, o espírito do governador, não deixeis o teu lugar. Porque o acordo é um remédio que aquieta grandes pecados, ainda que um mal que vive debaixo do sol como erro que procede do governador, ao tolo assentam-no em grandes alturas, mas os ricos estão assentados no lugar baixo. Vi os servos a cavalo e os príncipes que andavam a pé. Como servos sobre que a terra, a quem fizer uma cova cairá nela, e quem romper um muro, uma cobra o morderá. Aleluia, glória a Deus, gente. Vamos meditar nessa palavra, vamos procurar entender, raciocinar. Uma cobra o morderá. Quem acarretar pedras será maltratado, porque elas, e o que racha lenha, expõe ao perigo. No 10 diz assim, se estivermos embolado o ferro, e não se afiar o corte, Então, se venham, por mais forças, mais sabedoria, é excelente para dirigir-se. A cobra morde antes de estar encantada. Então, remédio nenhum haverá no mais hábil, encantador. Não haverá remédio. Nas palavras da boca do sábio, a favor, mas os lábios do tolo, o devoram. Vamos pensar no que nós vamos meditar, no que nós vamos falar, né? Vamos pensar. E esse pensamento vem de Cristo Jesus. O princípio das palavras da sua boca é estutícia, é o fim da sua boca, é um desvário, péssimo. Vem, que tolo multiplique as palavras. Não sabe o homem o que será e quem lhe fará saber o que será depois dele. A gente tem que saber. O trabalho todos tolos, acaba um deles com fadiga, mas não sabe como ir à cidade. Ai de ti, ó terra, cujo rei é criança, aleluia, e os cujos príncipes comem de manhã. Glória a Deus. O Senhor tem falado grandes coisas nessas passagens que eu tenho feito aqui. Bom, pelo menos pra mim. Tem trazido almas, tem trazido pessoas, e isso me alegra, hein? Mas, assim, é um preço que é inexplicável. É inexplicável. Quando você se dedica à palavra do Senhor, quando você se dedica ao Espírito Santo de Deus, quando você faz o bem sem olhar a quem, tá? São muitas coisas que vêm inexplicável. Ai de ti, ó terra, cujo rei é criança, cujo os príncipes comem de manhã. Bem-aventurado tu, ó terra, cujo o rei é os filhos dos nobres, cujos príncipes comem a tempo para refazerem as forças, e não para bebedir-se, pela muita preguiça, se enfraquece o teto. E pela frouxidão das mãos, goteja a casa. Para rir, se fazem convites. Eu, vinho, alegra a vida. Por tudo, o dinheiro responde. É verdade. Se você não tem dinheiro, tá difícil de lidar nesse mundo atual de hoje. Temos que ter dinheiro para tudo. Nosso alimento, nosso sustento, nossa casa, água, luz. E tá tudo caro, gente. Tá tudo muito caro. Essa semana eu ia gravar um vlog fazendo compra. Eu senti vergonha. Comprei poucas coisas e paguei. Praticamente mil reais é muito dinheiro e pouca mercadoria. Nossos irmãos sabem o que eu estou falando. E não comprei tudo que eu pretendia. Não comprei. Eu não compro nada supeco. Aqui em casa a gente compra aquilo que a gente come. Aquilo que a gente come. Aquilo que a gente usa. Só que de uns tempos para cá, não sei nem como falar assim. Você vai hoje, é um preço. Você vai amanhã, é outro preço. Então, a gente tem que ter sabedoria até nisso. Tá, irmão? Irmã? Onde é que eu estava aqui? Para não pular. Deixa eu ver aqui. Eu pudei para cá e estou aqui. Bate papo. Eu estou sentado embaixo de outro lugar. E não vem te dizer. Ainda teu pensamento amaldiçoas ao rei? Nem tampouco no mais interior da tua reclamará. Amaldiçoas ao rico. Porque as aves do céu levantam a voz. E o que teme as asas dariam notícia da palavra. Eclesiastes 10, tá? Até o verso 20. Gente, existe o tolo e existe o sábio. Livro de provérbios também fala muito. Eclesiastes também fala muito. Eu agora vou focar mais nesses dois livros. Até o dia que eu for fazer, né? A palavra que eu estou programando aí, né? Que Jesus. Sobre Jesus. Meu apaixonado. Meu amado. O seu amado. A quem nos deu vida. A o nosso salvador. A ele que merece toda a honra. Toda a glória. Que se faz presente. Aqui e aí na sua casa. Se está te faltando alguma coisa hoje. Ore e peça que eu já falei. Ele disse lá no livro de Jeremias. Todo aquele que me buscaria, me acharei. E todos aqueles que pedir minha oração, eu ouvirei. Então, mas essas orações têm que ser com fé. Com fé. É aquilo que eu te falei, meus irmãos. Olha, eu hoje saí, fui lá resolver esses negócios, né? Que eu te falei. Voltei. Mas eu pedi licença ao Espírito Santo de Deus hoje. Com medo até de não dar pra mim resolver isso aqui. Mas quando eu cheguei lá. Você sabe quando você vai num lugar assim que você... Acha que você vai demorar? Que tudo, olha. Eu saí de casa sete horas. Tá? E quando foi oito e meia, eu te dava em casa. Tudo resolvido. Lotado, lotado, lotado. Que não cabia mais gente lá. Reclamando que não conseguia nada. E eu pensei assim, vou entrar aí, vou... Eu acho que eles vão me agendar daqui para o mês que vem. Não sei. Eu quero agradecer muito aquelas pessoas que me atenderam. Que eu cheguei... É aquilo que eu sempre falo aqui, né? Um não a gente já tem. A gente já vai, né? Nessa esperança. Eu vi um simboa. Porque... Mas eu fui tão bem tratada. Tão assim... As pessoas... É... É onde eu falo. É milagre de Deus. É Jesus já andando com a gente nos caminhos. Porque eu já fiz minha oração antes de sair de casa. Não, você vai ser atendida agora. Falei, mas como? O médico não chegou ainda, mas está chegando. Eu não gosto de fazer isso. Não é por a fila nem nada. Mas falar, não, você vai ser atendida agora. O seu caso é rápido. Você tem que trabalhar hoje. Eu te conheço. Eu fiquei assim. É, eu lá em casa tem computador, tem televisão. Eu te conheço. A minha mãe acompanha você às madrugadas. Falei, glória a Deus, aleluia. As vagues me desceram. Assim, sabe, de ver. Glória a Deus, aleluia. Eu achei que eu ia ficar aqui até... Ia chegar em casa lá para as quatro horas da tarde. Não. Você vai trabalhar aqui. Quem trabalha tem direito. Todos. Não só você. Todos aqui que a gente sabe que trabalha, a gente já adianta logo. Quando não é um caso assim, a pessoa está passando mal, alguma coisa assim, igual o seu caso. A gente procura adiantar aquela pessoa. Agora, fica aqueles que vão ser internado, aqueles que estão passando mal, alguma coisa. Mas você não tem nada. Você veio aqui para ver, resolvemos. Isso aí é a checagem. Você tem que fazer mesmo, passar sempre pelos médicos e acompanhar. Porque Deus deu sabedoria ao homem para isso. Então, é onde eu venho falar. Eu venho buscando o Espírito Santo de Deus e Ele sempre vem me atendendo. Ele sempre vem colocando coisas lindas, coisas maravilhosas em meu caminho. E você? Está na bênção? Se não tiver, procure. Não seja como tolo. Mas use a sabedoria. Eu sempre falo aqui. A sabedoria, a sabedoria que vem de Deus. Você não imagina o poder que ela tem, irmão. Você não sabe, irmão, o poder que ela tem. Ela é tudo em nossa vida. Você está aí do outro lado agora? Sejur, um abraço, meu lindo. Busque no Senhor também, Sejur. É. E todos os outros que passam aí. Eu só peço. Busque no Senhor. Creia no Senhor. Ele está conosco. Estará sempre. Nos edificando, nos moldando, nos trazendo vasos novos aqui para a terra. A quebrantando aquele vaso ruim que não serve mais. Aquilo ali é passado. Nosso caso agora é a graça de Deus, do Espírito Santo. Então, essa madrugada, você se faz presente com Ele, na presença dEle. Não é na minha presença. É dEle. É do Espírito Santo. Você está ouvindo a palavra dEle. Eu estou aqui como um representante, falando. Porque eu gosto. E tenho sempre que estar meditando na palavra, buscando e trazendo a paz, o amor. Que é isso que Ele ensinou. Amai teu próximo como a ti mesmo. Primeiramente, amai ao Pai, a Deus. Respeita ao teu irmão, ao teu próximo, que é teu vizinho mais próximo. É teu irmão. A quem está mais próximo de você. Peça proteção, livramento e cura para teus amigos. Igual, gostaria de citar aqui. Bela Radiante, minha linda. Eu estava orando por você. Estarei orando. Essa semana eu estou de oração. Tá, minha linda? É que eu não sei qual é o teu problema e nem quero saber. É Deus que vai saber, tá? Continue só no propósito aí, ó. Fé. Fé. Porque Deus sabe. Eu não sei. Eu não resolvi isso aí a Ele. Eu só levo os nomes quando eu estou a sós com Deus. Porque é que todos que vêm, vêm para ouvir a palavra, é para falar com Deus. Não estou te expondo. Então, você sinta-se na presença dEle. Fale com Ele. Aquele que você está querendo, tá? Que Ele vai estar. Deus é amor. Ele vai estar aí. Te protegendo, te guardando, te guiando. É, minha linda. A gente tem que crer. A gente tem que buscar essa salvação. E olha, a salvação é individual, hein? Nunca se esqueçam. A salvação é individual. Ah, porque fulano não veio, não deu para ele vir. Não. Esquece. Chama-o. Não quer ouvir. Não quer ir. Vá. Não só aqui. Todas elas que estiverem falando a palavra de Deus. Busque no Senhor. Ame, Senhor, de todo teu coração. Que a tua honra e a tua glória seja para o santo dos santos. Nosso Senhor Jesus Cristo. Que fez os céus e a terra. E que fez essas passagens maravilhosas que estão aqui. Que amanhã eu vou até continuar aqui. Sabe? Tem uma passagem muito bonita aqui. Tem provérbios também. Passagem muito linda. Linda, 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 linda. E eu tenho que compartilhar coisas boas, coisas bonitas, né? Porque a partir do momento que eu venho falar da palavra do Senhor, então eu tenho que ser espelho, eu tenho que ser exemplo. Eu tenho que crer. Eu tenho que buscar nele. Ter força. Sabedoria. Que vem do céu. Amém, meus amores. O Senhor Jesus Cristo é contigo. Irmã Claudete, continue minhas orações. Olhe por mim também, irmã. Você faz muitas orações, a lá de Jânia. Me coloque teu nome lá também. Para me dar força. Que o inimigo nunca venha me tirar desse caminho. Que eu venho fazendo, que eu venho clamando, que eu venho buscando. A palavra de Deus. Aqui. Nos meus trabalhos. Esse canal é de vídeo, é de live, é de tudo. Mas o propósito dele está fixado lá em cima. Orações sem cessar. Porque primeiro é Deus. As outras coisas demais serão acrescentadas. Primeiro é Deus. Primeiro é o nosso Salvador. Jesus Cristo. Esses são os primeiros. O Espírito Santo e Deus. Então, estamos sempre buscando e falando. Acredito. Creio que vocês também. Crê. Porque todo aquele que crê, terá a vida eterna. Então, vamos unir. Vamos dar as mãos. E vamos orar juntos. Vamos firmar juntos na presença de Deus. Porque é só Ele quem nos traz essa paz. Quem nos traz essa alegria. Quem está conosco. Quem vê a nossa casa. Quem vê os nossos filhos. Quem vê... Tem uma amiga que está com problema de casamento. O Senhor já está cuidando. Tá? O Senhor já está cuidando aí do teu casamento. Não precisa citar nome. Você sabe quem é. Tá? Bia Caris. Um beijo no teu coração. Você louva muito bem. Continue no propósito de Deus. Louvando ao Senhor. Tá? Seja onde for. Aqui. Onde você for. Em casa. Na rua. Louve. Louve. Porque o teu louvor é lindo. E o louvor é uma oração. Tá? Minha amiga. Eu quando era jovem também eu louvava. Hoje não. Hoje não tem mais voz. Hoje não é legal. Mas você é uma jovem linda. E o Senhor quer isso. Os jovens louvando. E adorando. A presença dEle. Sabendo que Ele é o Senhor de Israel. Que Ele é o Deus. Que é a Ele que nós buscamos. Que é a Ele que nós estamos adorando. Então, vamos adorar. Vamos clamar. Vamos chamar. Espírito Santo de Deus. Faz presença real nesse lugar. Espírito Santo de Deus. Te peço agora. Nesse momento. Venha trazendo. Tuas forças. Sobre essas vidas que estão aí do outro lado agora. Pai. Abençoe a cada um deles. Tira, Senhor. Tudo aquilo que for seca do inimigo. Que for lançada. Dados. Que forem jogados. Sobre a vida deles. Que o Senhor está entrando com a providência. E com oração. E está protegendo. Vai sondando cada um aí agora. Desde as plantas dos pés até o último fio de cabelo. Tira tudo. Inveja. Tira tudo quanto for abominação. Coisas ruins. Que são todos eles irmãos. Eu considero irmãos. E tu ama os teus filhos. Então, vai entrando com essa providência. Vai orando. Vê. Porque toda a família. Gente. Toda a família. Tem o seu probleminha. Todos. Todos. Todos nós. Temos. Tá? Se eu falar que não tem. Estou mentindo. Mas todos nós também. Temos. Cristo. Cristo. Jesus. Tá? Que está aqui. Que está aí. Que está em tudo quanto é canto. Procurando aqueles que querem salvação. Igual eu disse ontem. A porta ainda está aberta. A porta ainda está aberta. Ele não está cobrando nada. Vamos lá. Vamos lá. Sua vida não vai mudar. Sua vida não vai mudar. A partir do momento que você passar a fazer as coisas de Deus. Você vai continuar sorrindo. Você vai continuar fazendo seus trabalhos. Tudo direitinho. A única diferença que vai mudar. É que você vai brilhar. Você vai ter mais sucesso. Você vai ter um Deus ali. Colocando tudo no caminho para você. Abrindo as portas. E chamando a presença do povo. Ali tem uma filha minha. Ungida. Pelo Espírito Santo de Deus. Vamos lá. Fique perto dela. Porque aonde eu estiver. Eu estou. O Senhor não me abandona. E Ele não te abandona também. Então. Se nós pudermos. Unir forças. Em orações. Tá? Eu sei que é um pouco tarde. Zero hora. Mas não tem problema. Você pode passar. Você pode deixar seu like. Você pode ver. Ou a hora que você for ver. Eu só te peço. Ative o sininho das notificações. Tá? E deixe o like. Para que o YouTube. Entenda que esse trabalho. É muito importante. Para os dias atuais. Que estamos vivendo. É muito importante. Não é pouco. Irmãos. Tá? Então. Creia. Creia nisso. Senhor. Eu te amo. Eu sou apaixonada. Por ti. Estou tendo a tua presença. Para declarar o meu amor. E te adorar. E te obedecer. De todo o meu coração. Faz presença em minha vida. Faz presença em minha casa. Olha meus netos no colégio. Olha essa hora. Olha a nossa vida. Que meu filho no trabalho. Me adora. Olha meus amigos aí do outro lado. O que que eles estão precisando. Sonda cada um agora. Nesse instante. E tira. Todo o mal de inveja. Bruxas. Feitiços. Caia tudo por terra. Agora. Que o maior. Feitiço que existe. É o olho grande. E o Senhor. Estará com teu escudo agora. Te protegendo. Embaixo das tuas asas. Que é o nosso lugar. Então. Espero que você. Sinta-se à vontade. Na presença do Deus. Do. Espírito Santo. Do nosso Senhor Jesus Cristo. E que continue. Participando. Tá. Eu fico muito feliz. Eu não vou me emocionar não. Isso aí eu chave depois. Eu chave para o Cristo. Eu. Eu fico muito feliz. Em saber. Estou compartilhando. Uma palavra. Do Senhor. Olha que maravilha. Quem diria. Compartilhando. Uma palavra. Do Senhor. Gente. Vocês não imaginam. Como que isso. É bom. A alegria. Que me traz. Poder falar. Eu estou pregando. Uma palavra. Daquele que me salvou. Ele me salvou. Eu estou pregando. Eu estou pregando a palavra dele. Aleluias. Aleluias. Vamos. Pegar essa causa comigo. Orar e se encessar. Orar e buscar o reino do céu. Às vezes a gente não tem um estúdio bonito. Não tem nada. Mas a gente tem a presença real. Do Espírito Santo. De Deus. E do nosso Senhor. Jesus. Cristo aqui fazendo a obra. Muitas obras estão sendo feitas. Muitos laços estão sendo desamarrados nessa hora. Muitos cativos estão sendo libertos nessa hora. Que essa hora é a hora de guerrear contra o inimigo. E tudo está acontecendo agora. É nessa hora. É nessa hora. É nas madrugadas. Que ele pensa que vocês estão dormindo. Que nós estamos dormindo. Não. Não estamos dormindo. Nós estamos aqui. Clamando e buscando a presença dele. Já pedindo. E é todos os dias. Tá? É todos os dias. Essa oração fica no gravado. Mas é todos os dias. Hoje eu já fiz minha oração. Antes de sair de casa. Todos os dias estando na presença desse... Eu não sei nem como explicar Jesus. Não tem explicação. Mas eu gostaria de falar para vocês. Creia. Somente creia. E entregue seus propósitos. Tudo aquilo que te aflinge nessa hora. Nas mãos do Criador. Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Beijo no coração. E Jesus te ama. E eu também. Continue aí. Tá? Meditando. Amanhã estarei trazendo outra palavra nessa madrugada. E nós vamos estar sempre juntos. Sempre. Porque... Não me importa. Posso estar de máscara, sem máscara. Vamos ver. Vou fazer o tratamento. Vamos ver lá o que vai dar. Não sei quando ainda. Vou lá amanhã. Mas eu já tenho os planos de Deus para mim. Já. E que Ele te abençoe também. E me abençoe agora também. Purifica-me, Senhor. Quando eu sento aqui, eu tenho que me esvaziar de tudo. Cheguei da rua, tomei meu banho, me esvaziei. E agora eu vou falar com o Espírito Santo de Deus. Aleluia! Ele vem. Aleluia! Graça e paz. Ó. Amanhã tem outra palavra benção. Tchau. Tchau.